é que é rapaziada sejam todos bem-vindos para mais um vídeo já sabem deixe o like para lá o que é que hoje estou a pensar fazer a gente comprar umas galinhas começar a investir nas galinhas vamos dormir ok não estou cansado comprar galinhas e a gente mete as galinhas 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 e a gente comprar galinhas e fica aqui a vena e coro de coro A CIDADE NO BRASIL aqui ó para comprarmos o galinha e agora as galinhas a gente então é que a gente compra as galinhas até aqui ó o coito aqui vou comprar esta galinha pode ter quantas para 10 agora temos as galinhas aqui ó ok já temos galinhas agora eu tenho aqui comida para ele eu tenho aqui comprar comida para ele e aí o 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